Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, bem como os colegas deputados. Sra. Ministra, a Sra. durante toda esta audição procurou transmitir-nos quase um mapa cor de rosa, isto é, um aspecto rosa do país ao nível da agricultura, mas efetivamente a situação que vivemos no país e que quando ouvimos os agricultores, quando ouvimos os portores de leite, quando ouvimos os pescadores, é uma situação que difere dessa situação que a Sra. nos transmite. Não quero com isto dizer que nos últimos 20 anos não tenham existido algumas melhorias na nossa agricultura. Claro que existiram, muito fruto do empreendedorismo e da capacidade e resiliência dos nossos agricultores. Mas de facto as políticas públicas têm falhado, não têm estado aquém do desejável. E tem falhado, eu dou-lhe alguns exemplos. Basta nós olharmos para o mapa de distribuição da população e o facto de vermos que temos quase 50% da população em duas áreas metropolitanas e todo o resto do país muito desertificado e despovoado, significa que as políticas públicas não têm sido corretas. E quando olhamos para essa mesma desertificação, também concluímos que território abandonado é território que não produz. E logo aí mais um exemplo que as políticas públicas não estão a funcionar. E Sra. Ministra, é um facto que a agricultura e a floresta são importantíssimos para a coesão territorial. E ainda hoje a Sra. Ministra da Coesão dizia, com a coisa do género, que não fazemos o povoamento, não fixamos pessoas no interior por decreto que temos que valorizar esses territórios. E nós concordamos. Agora para isso tem que existir de facto políticas que levem à valorização dos territórios e que levem à valorização destas atividades. E este Governo, quando desmantela o sector agroflorestal, fragilizou logo este mesmo sector. Nunca o deveria ter feito. E portanto foi uma medida errada. Mas, por exemplo, Sra. Ministra, podíamos ainda achar que nós estávamos a ver mal. Mas quando olhamos para a idade dos agricultores e quando vimos que os nossos produtores agrícolas têm uma média de 64 anos. Quando comparamos, por exemplo, com o resto da Europa, em que na União Europeia tem pouco mais do que 30 anos. Quando vimos que apenas 10% dos nossos dirigentes agrícolas têm menos de 45 anos. Isso significa que não está a ser apelativo. E por isso as pessoas estão a fugir do setor. Mas mais, Sra. Ministra, eu falei aqui e falámos aqui de alguns exemplos durante este tempo. Nomeadamente, e que ouvimos dos agricultores, a falta de celeridade na avaliação das candidaturas. Processos muito burocráticos e que nunca foram corrigidos. Há um grande desfazamento temporal entre a apresentação da candidatura e quando sai a decisão. Muitas vezes as pessoas desistem por causa disto. Só um momento, Sr. Presidente. Falámos também do regime extraordinário da regularização das entidades económicas. Por um lado, não queremos as pecuárias junto das aldeias. Mandamos-as para o espaço forestal. Depois no espaço forestal já não pode ser. O Sr. Ministro disse muitas vezes que conhecia o problema e que falava com o Ministro do Ambiente. Que é o facto de que chegámos a este ponto sem o assunto resolvido. Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez.